O técnico Renato falando sobre a declaração polêmica do D'Alessandro, que ainda está gerando repercussão, né? Jogo bonito ou um futebol de resultado? Fala, Renato. Bonito, na minha opinião, é você fazer filhos bonito e casar com uma mulher bonita. Em 82, o Brasil jogou um futebol bonito e voltou bem mais cedo pro Brasil. Eu gosto muito do D'Alessandro, ele é um grande jogador, admiro bastante ele, entendeu? Mas no futebol, o futebol ele é resultado. Eu sempre penso da forma de que, se eu puder jogar bem e ganhar, ótimo. Se eu não puder jogar bem, mas ganhar o jogo, o cara jogar mal sempre. Só que a minha equipe vem jogando bem e ganhando. De vez em quando, a minha equipe dá um chutão. Quem não dá um chutão? Eu não sei nem se foi a letra pro Grêmio, mas eu tô falando qual é a equipe que não dá chutão. Eu vejo algumas seleções, a seleção do Filipão dá chutão. Então, eu acho que no futebol é resultado. Eu prefiro jogar 10 jogos mal e ganhar os 10, do que jogar os 10 bem e ganhar 3. O importante é que o Grêmio tá vencendo, né? Há um grande engano de todas as partes aí, tá? O D'Alessandro está errado no conceito de futebol bonito, porque o Inter não joga essa bola que ele acha que tá jogando. E nem o Renato, me parece, também tem, porque o Grêmio também não joga um futebol bonito. Aliás, ninguém joga um futebol bonito. Só o Barcelona e o Bayern jogam um futebol bonito. Eu não tô nem aí se o jogo é bonito ou não. Eu quero é ganhar. E o Renato ontem, de novo, usou o exemplo da seleção de 82. Que era o centro de país. Não ganhou. Eu quero é ganhar. Eu quero é ganhar. Seleção de 82 é uma seleção de bonecas. O Renato tem razão. A última coisa. O Renato tem razão. Fazer filho é que é bonito. Aliás, fazer filho bonito como ele fez também é... Depois do Inter...